Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês diretamente da China. Pessoal, esse produto demorou pra chegar para mim 28 dias, não fui taxado, isso é muito importante. O produto que eu comprei no AliExpress, o custo-benefício ser muito bom, vale a pena você comprar no AliExpress, mas compra se você quiser. Tem que ter paciência para esperar chegar, porque demora um pouquinho. Se você não tem pressa, vale a pena você comprar lá. Pesquisa muito bem, pesquisa os comentários, pesquisa a loja que você vai comprar antes de você efetuar a compra. Veja comentários brasileiros, porque tem muito brasileiro que compra lá. Se tem muito brasileiro comprando, né? Veja comentários se tá chegando, se tá passando sem taxa. E você também tem que ter sorte. Eu já comprei produto lá, que quando chegou aqui no Brasil, né? Eu fui taxado. Mais um produto só, mas depende muito da sorte, viu? Então vamos lá. Essas aqui são dois produtos, três produtos tem aqui dentro. Tem um cassete de 10 velocidade, que é o 1146, da Zito, e a corrente de 10 velocidade, da Zito, também. E vem o prolongador da gancheira. Lembrando bem que, na instalação, o prolongador da gancheira, muitas vezes, você não precisa nem colocar o prolongador. Coloca primeiro o câmbio, né? Faz o terço. Se precisar você colocar a gancheira, você coloca. Se não precisar, você não coloca. Mas vamos lá, vou abrir a juntamente com vocês. Até eu tô muito curioso pra saber como veio esse produto. outro. A caixinha veio bem, né? Olha a caixinha. Muito bem. Vamos abrir. Agora. Pessoal, eu tô fazendo o upgrade da minha bike. Colocando uma coroa única. Assim que eu fazer toda a troca, vou fazer um vídeo dela, da bike, e vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, galera. Aí, galera. Olha só. Poderia vir com um plástico bolha, né? Pra proteger melhor. aqui. Olha aí, galera. A corrente, né? Da Zito 10 Velocidade. Olha aí. Ela já vem com a emenda, né? Vocês conseguem ver aqui, ó. Bem que tá a emenda aqui, ó. Olha aí, né? Isso. Assim que eu fazer a montagem, a troca, vou mostrar pra vocês. Olha só, galera. Olha só, galera. Muito bonito mesmo, olha aí. Olha aí. É? Não é pesado, é leve. Olha aí. É leve. É leve. Pessoal, é 10 Velocidades. Essa parte vermelha é alumínio. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha aí. O COG maior é o de 46. O COG maior é o de 46. Vai pegar aqui, né? Vamos ver a caixa aqui. Vamos ver a caixa aqui. Vamos ver se eu preparo aqui. Tem mais tanto aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal. Aqui, que é o... É o prolongador. Olha aí. É? O COG de 11 velocidades e esse aqui é o COG de 13. Aqui é a tampa, não quero ver, o pessoal não está pegando o zoom não, mas é da Zito. Aqui pessoal, olha aí, vou fazer a montagem, vou fazer a minha upgrade da bike, assim que estiver tudo pronto, vou fazer um vídeo dela para mostrar para vocês como ficou, vai dar tudo certo. Pessoal, é isso aí, muito obrigado por você estar assistindo o meu vídeo, ajuda a gente a crescer, dá um like, se inscreva no canal, beleza? Vamos lá, assim que eu fazer a troca, que eu fazer a instalação, eu mostro aqui para vocês como ficou, beleza? Falou galera, vamos lá.